O 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 É samba, este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio, samba de preto tudo Mais que nada, o samba como esse é tão legal É samba que é lindo, e o cheque do final Oh my God, it's going to hit the net That was fun É samba que é samba, este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio, samba de preto tudo Mais que nada, o samba como esse é tão legal Hey 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 Take care Hey 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 E aí